Amigos das chuvas do Nordeste, voltamos para nós darmos uma olhada juntos a situação do tempo sobre o Nordeste, com o foco principal sobre o semiárido do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piauí, especialmente. Maranhão, está bem chovido, então a gente não considera muito. Temos a zona de convergência intertropical, muito bem localizada, já bastante baixa, a altura do Rio Grande do Norte e apresenta uma boa entrada sobre o Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Vejam só, aproximação, direção praticamente de Norte para Sul, vejam aí, com, além da nebulosidade, pontos de muita chuva. Vejam só, muita chuva que também acompanha esse sistema. A tendência é que esse sistema, ele vá descendo, vai entrando mais para o Oeste e descendo também. Então, muito positivo nesse momento, a situação. Se continua esse movimento, amanhã, sexta-feira, 10 de março de 2022, dia 11, sábado e por aí vai, nós poderemos ter o estacionamento dessa massa e com bastante chuvas. Nós estamos no Clima e Radar, nesse site, Clima e Radar. Vamos mudar aqui para as imagens de satélite do Instituto Nacional de Meteorologia, que apresenta uma situação muito positiva, especialmente para o Rio Grande do Norte. Vejam só, a descida dessa grande massa úmida e com chuvas. bastante nebulosidade, esse mapa mostra apenas a nebulosidade. Quanto mais escuro, mais alto a nuvem, quanto mais vermelho, vermelho escuro, mais alto o topo da nuvem. Ou seja, cúmulos nimbos nessa região, especialmente do Ceará, entrando para o Rio Grande do Norte. Então, veja que a tendência também é de entrada para o semiárido. Muito animador essa imagem. Vamos agora para o windy.com, que mostra as chuvas no momento. Então, nós temos bastante chuva ao Norte do Rio Grande do Norte, Ceará com bastante chuvas. Muita chuva entrando no Rio Grande do Norte, já no Sertão. Chuvas entrando também na Paraíba, ainda no litoral e Agreste, com tendência de seguir para o Sertão. Vejam só. Vejam a sequência, deslocamento para o Oeste, para em busca do Sertão. E você pode perguntar, por que é que no outro satélite mostra as nuvens descendo e aqui a gente mostra a chuva indo para o Oeste? Na atmosfera nós temos vários níveis. Então, aquele nível lá das nuvens, ela é mais alta nessa tendência e nos níveis mais baixos nessa direção para o Oeste. Muita chuva aqui no Ceará, Quixadá, Hidrolândia, Rio Grande do Norte. Chuva entrando em busca do Sertão do Ceridó, Caicó, Oeste, Potiguar, Mossoró também. E a Paraíba ainda está no litoral e começando o Agreste. Vamos mudar no clima-tempo. Por exemplo, eu fiz aqui uma pesquisa sobre Caicó, no Rio Grande do Norte. Hoje, 9 de Março, 90% de possibilidade de chuva à tarde e noite. Nos demais dias, 90% para sexta, para sábado. 83% para o domingo. Aliás, 83% para o domingo. Segunda, 67%. 67% na terça. Quarta, volta 90%. Então, nós estamos tendo uma situação bem melhor agora. O mês de Março já chegou. A zona de convergência normalmente encaixa no sertão nesse período do ano. E esperamos que as chuvas melhorem. Tivemos grandes frustrações em janeiro e fevereiro. E a esperança é que agora nós tenhamos chuvas melhores. Um forte abraço a todos. E pedir a Deus que venha banhar o nosso sertão com as chuvas em 2023. Hoje, 9 de Março de 2023. 17 horas e 30 minutos. Um abraço a todos. E aí E aí E aí E aí